Música Todos os olhares com que você cala minha solidão Com um silêncio azul, meu coração Ávido e tímido Todos os peludos e colares que você traz dos brechós Para o tom da sua voz Ávido, tudo me seduz Todos os olhares que Ares pode arrebatar da luz Para o seu corpo nu Amanhecer colado em minha pele Dos lugares que aos milhares pousam Pelo teu Vênus, pelo meu Deus Que a vida abra o seu futuro E me refere Todos os olhares com que você cala minha solidão Com um silêncio azul, seu coração Ávido e tímido Todos os veludos e colares que você traz dos brechós Para o tom da sua voz Ávido, tudo me seduz Todos os olhares com que você traz dos brechós Todos os olhares que Ares pode arrebatar da luz Todos os olhares com que você traz dos brechós Ávido e tímido Ávido e tímido Ávido e tímido